1 GB é 1.000 MB, então são 27.000 MB, dividido por 3.000 MB, dividido por 3.000 MB. 2,5 MB, igual 7.000 MB, dividido por 60 MB, é igual... 2 horas de download?! Tá de sacanagem comigo. Oh, não! Será que eu fiz alguma conta errada? Guilherme, valeu, não soube! Não conte aos outros, mas estou torcendo por você! Você que não manja de matemática? Passar lives de reforge para amanhã em derrogação? Porra, eu queria hoje, honestamente, velho. Eu trouxe uns recrutas novos para você. Não sei o que eu faço. Ixi, vou tomar dano aqui. Será que eu fiz conta certa, velho? Ó, vamos fazer conta aqui de novo, Rosângela. São 27 GB. São 27.000 MB, certo? Dividido por 3,5 MB, que é a velocidade de MB por segundo. Na verdade, está mais para 3,7, talvez. Isso vai dar a quantidade de segundos, certo? Dividido por 60, para chegar nos minutos. 120 minutos. 1 GB igual a 1024 MB. É, tem isso ainda, né? Então, é mais ainda. God dang it. Nossa, que esquisito isso. Isso não é ruim esse roll, velho. Eu mantenho isso? Não é ruim, velho. Eu vou pegar, velho. Não é dos melhores, mas é um roll sólido. Está errado? 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 Por que está errado? O que eu errei, além do giga para megabyte? O que eu errei, Rosângela? Está certo? Obrigado, Victor. Eu trouxe os recrutas novos para você. Bum! Buff aqui. Baral! Isso, no máximo, é um 3-3. Então, pode ir para cá também. Porra, velho. Será que está enchendo a barrinha até que rápido, velho? Não parecia que vai durar duas horas. Será que não dá? Eu acho que vai dar para jogar sim, velho. Vai ser igual o WoW, velho. Agora que eu vi aqui, está aparecendo... Posso mostrar isso aqui? Eu acho que posso, né? Está aparecendo isso aqui, ó. Estalando arquivos necessários, né? Eu acho que vai dar para jogar. Tempo é relativo. Boa resposta! Mandou bem, Leandro Leão. Batalha ruim, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Eu posso virar fera, né? Melhor. E agora eu inverto. Hum... Se for bugado igual quando atualizo o Hearthstone, vai ser rapidinho. O quê? Não é. É 27 GB mesmo. Não tenho dúvidas disso. Só ir para perto de um buraco negro com o PC e voltar a terra. Vai ter abaixado a terra. Boa, Lucas Real. Ah, é verdade, galera. Deixa eu demonstrar para vocês um bagulho que me solicitaram muitas vezes. E agora eu deixei preparado aqui no meu OBS. Eu estou muito orgulhoso. Deu muito trabalho. Perdi, tipo... 20 minutos da minha vida fazendo isso. Vou tomar pau nessa? Dá para ganhar isso ainda? Barra em todo mundo? Melhor que isso, velho. Te juro. Deixa eu ver se eu vou ganhar essa. Ok, não. Esse hit foi horrível. Esse aqui, ó. Eu não vou ganhar essa. Eu não vou ganhar essa. Eu gostei. É o que você... O que você... O que você que gosta aqui? Eu gostei... Pego isso que é bom em status. Contrate um desses cogrutas aí. Peguei simplesmente o que é melhor de status aqui. Você tá mandando bem. O tamanho do gatinho, mano. O gatinho tá puto. Vai lá na cozinha pra ver isso aí. Eu consigo ganhar disso? Eu consigo ganhar disso. Ok, talvez eu não consiga mais. O cara carrega nós. Tá doido, é o tamanho desse maluco. Carrega no braço. Carrega no braço, comandante. E o San Francisco. Não, não. Perdão. Eu upo agressivamente e foda-se minha vida. Posso dar uma roletada e esperar que o melhor aconteça. É bom. É algo, na verdade, né? Não é nada demais. Esse sensei tá bem cedo, né? Mas eu não tenho nenhum mech. Deixa tudo mais esquisito. Ele não vai ter uma ida nessa altura do campeonato. Talvez assim é menos ganancioso. Liz Bovai. Pior que Bovai é melhor que isso, talvez mesmo. Não. Já tô jogando reforger. Banido. Por ter uma internet superior ao streamer. Banido. Inadmissível. Um bagulho desse. É preciso que o meu rato se sacrifique. Sacrifique. Para! Por favor. Não! Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Direito. Boa. Dá pra matar essa porra. Confio no seu coração. Três. Ah, meu Deus. Yes! Quantos megas é a minha? Acho que 35. Uma coisa assim. Estou pensando seriamente em mudar de internet, que tá foda ultimamente. Oh, eu tava realmente precisando de uma trinca, galera. Meu Deus do céu. Quanto lixo. Deixa eu bombar de novo, galera. E meter o Yolo aqui, velho. Foda-se. Tô com vida pra isso, velho. Ok. Eu quero isso. Nossa, isso é insano. Se isso aqui me der um bicho de rank 6 com último suspiro. Que tem dois interessantes. E uma que eu posso trabalhar, talvez. Vai ser muito bom. O problema é que ele vai tomar muito dano aqui. Eu só espero não tomar uma senhora paulada nervosa. Vai perder? Bom... O cara me dá 30 de dano aqui. E, mano, eu vou dar banho em você, velho. É isso que eu vou fazer. Vamos pra fibra ótica. A minha é fibra ótica. É melhor na internet da região. O tia. Que porra é essa? É aqui a gente vai apanhar, mas estamos vivos. Tá de boa. Ele tá falando de fazer gato. Meu Deus, tô apanhando muito aqui. Não tá legal, não. Quero matar pelo menos esses dois aqui, velho. Seria muito bom. Dois. Esquerda. Nice. Vou matar três. Boa. Boa, galera. Boa. Só oito de dano tá nice. Só vamos. Só vamos. Me dê. Me dê. Me dê. Já que é tudo ou nada, vamos com tudo, né? Já que é tudo ou nada, vamos com tudo, né? Já já. Oh. Oh. De repente eu tenho uma mesa broken. Olha só. Ah. Ahn. Ok. O que que eu vendo mesmo? Isso é meio esquisito. Eu quero colocar isso primeiro só pra ter certeza que ele se sacrifica. Ok. Eu posso vender isso e comprar isso? Eu acho que isso é certo, velho. Eu gosto dessa play. Ela me parece inteligente. Gosto quando eu faço uma play inteligente. Vocês não gostam? Eu gosto. Bom, esse cara não vai ter hidra. Então não temos que correr riscos. Vendeu o gatinho que é fera? É. Vocês podem estar achando que eu fiz uma burrice. Mas sabe o que isso aqui tem? Escudo divino. Sabe o que o escudo divino faz? Tanca dois ataques. Não foi um display não, porra. Tancou três ataques. Meu Deus, Rosângela. Aprende com o Code Gamer, caralho. Só aprende, Rosângela. Só vem na minha, Rosângela. Segura a minha mão. Quando vocês vão aprender a me escutar? Quando, Rosângela? Quando vai acontecer? Meu Deus do céu. Olha que patético, Rosângela. Isso aí foi trollagem, hein? Nossa, o barão deitou como um herói. Bom, 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 bom. Ele tem um terço do gatinho. Não, não tancaria não. Esse cara tem escudo divino, galera. Ele tanca dois ataques certeza, velho. Continua dando gás aí. Não sei se vocês querem argumentar isso ainda. Nem sei por quê e pra quê, velho. Ahn... Não. Vamos magnetizar isso. Isso é bem esquisito, velho. Eu realmente gosto de deixar um provocar ali, tancando o tempo. Mas é melhor que isso, né? Passou um... Ou talvez seja melhor vender isso. Faz algum sentido? Não? Acho que isso é pior. Contrate um desses recrutos aí. Um desses recrutos aí. What the hell? Ok. Toma aí. Depois. Let it go. Esse cara tá com quatro demônios. Então não tem que se preocupar com nada. Vamos. Dois ataques, galera. Dois. God Gamer. Bom. Ok. Ok. Não tem como a gente perder isso, né? Oh, oh. Não. Easy demais, Rosângela. E a temática do último suspiro. Boa. Boa. Só vamos. Criar uma Hidra agora. Uma Hidra seria nice. Vai deixar meus garoto bem grande. Meu Deus do céu. É bem esquisito, velho. Mas tudo lixo, né? Certamente. Não sei o que eu pego aqui, não. Vamos. Ok. Bom, esse cara tem cinco mecanóides. Então estamos safe deixar o barão aqui, né? Ai, eu tô jogando bem essa. Só falta a Hidra agora, galera. A Hidra é ser nice. Economizou sorte para gastar hoje, né? Não é, não? Tira o rato? Deixa o rato aí. Deixa o meu gold aí. Mano, eu vou enfrentar o millhouse, galera. O que o millhouse pode fazer contra mim? O que esse rato vai fazer? O que o millhouse vai fazer? Deixa o meu 1 de ouro aí. Depois eu tiro ele. Rato atrapalha os outros últimos suspiros? Verídico. Mas eu pretendo vender o rato em breve. E eu vou enfrentar o millhouse. Não sei se você dá merda por causa do rato, galera. É zero. Vai na minha. Vai na minha. Fala com tranquilidade. É millhouse, galera. É fucking millhouse. Millhouse, mano. A casa ventos. Tá safe, Rosana. Tá super safe. Meu Deus, o cara tá imenso. Meu barão até. Até meu barão, caceta ele, velho. O barão tá absolutamente puto. Vocês estão sempre os melhores. Tá, beleza. Ok. Ok. Nice. 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 Ok. Easy. Patético. E aí, tese, não apareceu não. Quem tem que dar um F5 aí e normalmente aparece o bagulho. Não era melhor colocar o 7-7 pra atacar antes da cobra? Isso, eu acho que não, né? Não sei. Os dois meio que anulificam um ao outro. E essa cobra não vai morrer com um hit. Então, eu acho que não. É difícil ela morrer com um hit. God Gamer, hein, galera. God Gamer novamente, hein. Não sei se eu devo evoluir aqui, velho. Dá uma outra sinuosa pra ser engraçado, hein. Eita. O que é jogável? Eu vou jogar fora isso, possivelmente. Mas posso utilizar. Oh, baby. Oh, baby. A triple. Pera da hora. A lendária, galera. A lendária. Eu passei algum provocar, mano. Eu passei o provocar, né? Quem julgar essa minha jogada não manja nada do choquinho. É pra dar boa sorte, galera. Confia na minha. Confia na minha, eu sou especialista. É pra dar boa sorte, Rosângela. Não pode ter a composição de... Eu acho que deixa ele lá atrás mesmo. Não pode deixar a composição de fera sem a fera. Só vamos. Olha aí, ó. Vinhamente calculado, velho. Já deu bom, velho. Ele protegeu o barão que tava do lado ali, velho. Olha essa hiena. Olha esse bicho! Eu também quero ir pra aqui no meu... Uau, esse hit foi uma bosta. Uau. Uau. Ok. Nice. Imperdível isso, né? Easy demais, hein? Isso aí. Falei pra dar sorte, galera. Cês não confiam em mim, mano. Cês não confiam no God Gamer. Cês não aprendem. Ó lá, a fera pra dar sorte, velho. Pera, ele vai sobreviver por causa dessa fera? Não, ele tá morto, né? Ele tá super morto. Ele tá super morto, velho. Some na minha frente, velho. Qualquer pessoa normal seria feito o quê? Colocado o barão lá na direita, deixado outro bicho ali, deixado a mama aberta, mas não. God Gamer, coloca a fera, velho. Continua dando gás aí. Esse é espírito ninja, velho. Cês têm que aprender muito sobre esse jogo ainda. Cês são muito infanto-juvenil. Ok. Vamos com tudo, né? Queria outra... Uh. Ok, nice. Isso deixa meio que a gente imortal. Hum. Vejamos, você tá de mecanoides. Deixa eu ver se eu enfrentei ela, ela tinha uns cobalto. Acho que eu posso fazer algo assim? Faz sentido? Não, ela tinha que ir de Nesoff. Isso aqui possivelmente não vai se matar rápido. Algo assim deve bastar. Não, 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 não. Tipo, falando sério sobre Mama Bear, sim, foi uma piada que eu fiz. Mas Mama Bear tava bem descartável nessa mesa, porque eu não tinha espaço pra ela. Mas, é, eu acertaram a manter ela. Isso foi uma piada. Mas é isso. Rolou que esse cara tá preocupante até, velho. Não sei, tem bastante espaço. Foda esse cara aqui, velho. Vamos matar esse cara, mano. Meu Deus, ele matou minha hidrata. Eu devo me preocupar aqui, galera. Não, né? Vamos parar que vocês não tinham suspiros? Não, 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 não. Hã? Pediu pra parar, parou? Porra essa? O barão carrega esse jogo. 7-7 não trinca não, sim. Se trinca, ia ser muito bom, inclusive. Eman amaciador. Egei easy, galera. Egei easy. Cara, ele tá vivo ainda? Tá vivo, caralho. Impressionado. Ele tá morto, então, ufa, eu suponho. Até me meti o cascudo nesse cara há um tempo atrás. Não é verdade, eu tenho que preparar pra tomar um zap, né, velho? Como é que zap altera tanto assim? Não, altera. Como é que eu me preparo contra zap? Isso? Talvez? Tira zap da loja? Olha aí. Tá feito. Vai atrás de ovo? Ovo? Por que ovo? Não. Tem coisa muito melhor que ovo. Eu quero isso, eu quero isso e quero isso, velho. Esses três aqui é o que eu quero, velho. Um escudo divino. Um escudo divino é nice. Mas é que, mano, ele tem que ter muita sorte pra ele me matar, velho. Porque isso não pode morrer antes. Se isso morre antes, o zap não mata isso. É meio que isso. Eu quero outra Hydra, broga. Vou colocar a Hydra mais sua frente, talvez, velho. Esse cara tá alerdiando muito minha Hydra. Olha essa Hydra aqui no meio. Boom! GG Easy. Esse cara nunca me enfrentou, então ele não sabe quem ia aguardar ele. Que bosta. Nunca consegui fazer trinca desse cara. Nossa, a internet tá começando a dar os sinais perigosos. Ok. Eu não acho que esse cara sabe o que esperar aqui. Acho que ele tá falando que é cinco feras. Vamos lá. Talvez eu invertei isso aqui. Let's go! Gato de rua é counter de trap. Gato de rua não é bom counter assim, mas beleza. É algo. Mas, galera, é a primeira vez que ele tá me enfrentando. Então, tipo, ele ter um zap aqui é muito acaso. Se ele tiver um zap, aí eu me preocupo. Depois. Eu tenho 22 de vida ainda. É difícil ele me matar com essa composição. Mesmo isso aqui morrendo, minha mesa tá bem insana. Ok. O Heidra não vai matar a minha Heidra, né? Tá beleza. Matou a minha Heidra. Cacete! Oh, meu Deus. Eu vou perder, velho. Meu Deus. Os bichos dele tão enormes, Rosângela. Tá engraçado. Meu Deus. Os bichos dele tão muito grandes. Holy fuck, velho. Ah, esse posicionamento, velho. Engraçado isso. Os bichos cresceram de volta. Nossa, mas esse cara tá muito forte, velho. Nossa, que putarela descontrolado isso tá sendo. Aqui. Explode vindo aqui. E aqui? Ok. Ah, nice. Foi três que é golden. Esqueci disso. Easy. Ok. Aguenta firme, time. Aguenta firme. Gun bater. Gun bater. Pouco a pouco a gente tá conseguindo. Se tivesse uma trinca essa aqui, era garantido, velho. Boa, velho. Nossa, eu vou ganhar essa porra ainda, velho. Levou? 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 Isso, empate. Meu Deus do céu. Perdeu por ter invertido a Hydra, sim. Isso foi triste, porque agora ele pode colocar zap, velho. Espera, eu ganhei. Easy. Tô contando bem. Tô contando nice. Continua dando gás aí. Mano, eu queria fechar a trinca da porra do bagulho, velho. Mas tá difícil, minha vida. Não consigo fechar a trinca de nunca, velho. Ganhamos. GG. GG, Rosângela. GG. GG. O zap ainda pode dar merda, mas bora aí. Eu não sei, ele ganhou só por causa dessa porra de mudança aqui, velho. Deixa eu ver direito o que ele tem. Ele tem três codivinos gigantes. Mano, como ele tem um psicotron... Ah, porque ele dançou, faz sentido. Psicotron 47, 47, velho. É isso. Talvez eu coloque isso aqui, faz algum sentido. Não é de todo ruim, velho. Vou parar a hidra dele. Bem que a hidra dele é o primeiro a atacar. A hidra dele pode acertar aqui e me fuder pra caralho já. Acho que a forma se eu deixar isso aqui também é bem ruim. Então acho que é melhor assim mesmo. Nossa, a hidra dele atacando primeiro, tá me fudendo. Talvez vender isso aqui era certo. Ok, esse foi um bom hit pra mim. A hidra tá muito atrás agora. Nossa senhora, tem que torcer porque isso não acerte isso. Bora lá. Uh! Bela ataque. Nice! 3G, né? A hidra dele não me carrega, velho. Nem fudendo. Impossível. Impossível. Oh, pera um momento. Impossível, né, galera? Meu Deus, esses dois foram muito ruins. Mas a hidra vai atacar, né? GG. Não tem como ser tão ruim assim de novo. Qual é, mano? Eu ganhei, né? Meu Deus, mas ele ainda tá vivo, velho. Puta que me pariu. Você tá de sacanagem comigo, velho. Que rolos horríveis vieram dessa porra, velho. Mano, que rolos horríveis vieram dessa merda. Tô puto. Eu acho que é certo vender isso aqui, mano. Porque se provocar, tá me fudendo, velho. Vamos ver o que eu pego. Uma trinca. Esquisito, mano. Não sei o que eu faço exatamente. Isso faz algum sentido, Rosângela? Acho que não. Isso é uma grande cagada. Qual é, mano? Que lag foi esse? Que lag foi esse? Não, velho. Que lag foi esse, velho? Mano, a corda tava aqui, mano. A corda tava aqui, mano. Qual é, velho? Não acredito no bagulho desse. Eu não acredito, mano. Meu Deus do céu. Que lag foi esse, velho? O mundo é injusto às vezes, galera. Pô, meu bicho tá grande. Brilha. Tô vivo? Acho que eu tô vivo. É que eu parei esse lag, velho. É porque eu tô fazendo download do bagulho. Faz sentido esse lag. Mas que merda isso foi, velho. Eu trouxe os recrutas novos pra você. Que boss isso foi. Eu não sei se isso aqui é certo, não, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, esse lag. eu acho que isso é melhor esse lag meu velho qual é esse lag velho ok isso foi bem ruim ok isso foi nice o pior ataque possível e vamos lá o outro goldrin dá pra ganhar minha hidra um dia vai atacar vocês vão ver vocês vão ver só quando a hidra atacar vocês vão ver só meu Deus do céu tudo bem abatei ali ganhamos ganhamos isso merda velho se eu tivesse posicionado o bagulho mano lag me comeu o cu velho que que eu fiz foi muito bosta velho era questão de posicionar isso aí isso demais galera nem entregamos jogos nem nada nem jogamos fora esse jogo Música 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 Música